Desde julho deste ano, Verginha cediu uma unidade da Sala Mineira do Empreendedor, iniciativa do SEBRAE, para incentivar e agilizar a abertura de novos negócios na região. De lá para cá, diversos municípios do Sul de Minas aderiram à proposta, que também visa a desburocratizar os processos. Nesta semana, gestores dessas cidades participaram de um curso para a formação de agentes de desenvolvimento regional. O treinamento tem a duração de 32 horas e o objetivo é aperfeiçoar a gestão pública e estimular o desenvolvimento econômico local de cada cidade participante do encontro. A gente precisa cada vez mais se capacitar para buscar essa excelência e buscar aprimorar o que você já trabalha. Então o SEBRAE visa muito isso, a ampliação da atuação do setor público. E nesse curso a gente trabalha muito focado nessa ampliação de atuação. Para o secretário de administração da Prefeitura de Camanducaia, a capacitação e a troca de informações entre gestores contribui para a otimização dos serviços públicos e privados. Esse curso do SEBRAE serve muito para qualificar os agentes, o pessoal das prefeituras, para estar buscando parceiros, estar buscando qualificação para os seus empresários locais. Hoje o comércio local é que movimenta a cidade, o dinheiro fica na cidade. Então esse tipo de ação, a gente conseguindo, através de compras públicas, as prefeituras conseguindo comprar do comércio local, o dinheiro ficar no comércio local, isso aí gira, fica um círculo virtuoso, como a gente fez falar, o dinheiro circula dentro da cidade, a economia cresce. Então esse tipo de curso, esse tipo para a gente abrir horizontes, interagir com outras cidades, que a gente vê aqui nos cursos que os problemas são comuns, os maiores dos nossos problemas são iguais, a falta de recursos. Então isso é muito bom. Com a capacitação dos agentes públicos, o SEBRAE espera o fortalecimento empresarial no sul de Minas, na busca pela excelência nos serviços. No setor privado, não tem tanta burocratização quanto no setor público. Porém o SEBRAE trabalha para ajudar nessa desburocratização e na simplificação dos processos públicos. Inclusive a gente está trabalhando com a sala mineira do empreendedor, que visa essa simplificação do ambiente de negócios para o setor público e para o setor privado. A sala mineira do empreendedor é uma parceria entre o SEBRAE, a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais e os governos municipais. Essa ação visa a implantação da rede nacional para a simplificação do registro e da legalização de empresas e negócios. Então, o SEBRAE da lei também está aqui no setor público. Apoio tem que fazer isso. Apoio tem que fazer isso. Obrigado.